Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno. Eu queria mostrar para vocês hoje como consultar as folhas topográficas do IBGE pela internet. Então para fazer isso, uma das formas que eu conheço é você usar o Banco de Dados Geográficos do Exército, o BDGX que a gente chama. Então você tem que fazer um cadastro nele para quem não tem. Então no caso aqui eu vou entrar só para vocês verem, aqui nessa tela. Então entrando aqui pessoal, como é que funciona? Eu acho que a forma mais fácil de você pesquisar é por município. Então aqui você tem as escalas, lembrando que as cartas topográficas do IBGE são seis escalas, um para um milhão, um para 500 mil, 250 mil, 100 mil, 50 mil e 25 mil. A gente sabe que para 250 mil tem um Brasil inteiro. As outras escalas são algumas regiões em andamento, em desenvolvimento pelo IBGE. Então, voltando aqui, é bem simples. Você vem aqui, escolhe o estado, então por exemplo, vamos supor que eu quero São Paulo, eu quero município, por exemplo, Joanópolis, por exemplo. É o município aqui do interior, Joanópolis. E você dá um pesquisar. Aqui ele vai mostrar para você todas as cartas. Então aqui no caso, se não tiver o município, você tem que pegar o município mais próximo. Geralmente as cartas vão estar disponíveis em formatos para a gente poder baixar em PDF. Na escala 1 para 50 mil, a gente consegue baixar em PDF as cartas. Então, por exemplo, aqui. Eu sei que, por exemplo, o extrema é perto de Joanópolis. Então eu vou baixar aqui. Você seleciona o TIFF, que é a imagem, e o PDF. E aqui é o nome da carta, a nomenclatura da carta. E aí você põe baixar arquivos. Ele vai falar que tem aqui os termos de uso, você aceita. E ele vai baixar, ele vai baixar a carta. Voltando aqui, pessoal. Baixou, então você pode abrir aqui a carta no formato de imagem. Está vendo aqui, se eu der um zoom. Aqui tem todos os elementos topográficos, como a ideografia, os pontos cotados, as curvas de nível, os locais, a malha de coordenada. Então dá para ver que é um mapa antigo. Aqui você consegue ver as informações do mapa. Está vendo a data que ele foi feito? Então esse que eu baixei aqui de extrema, foi feito em 1972. E aqui é o nome da carta, SF23YB43. E aqui em PDF, se você abrir em PDF, está aqui. Pronto, pessoal. Abri aqui em PDF. É um arquivo pesado. Então aqui você também consegue ver as informações da carta. Voltando aqui, pessoal, abri no Edge. Então aqui é a mesma coisa. E aí vem a pergunta. Como é que eu faço para abrir isso no meu programa SIG? Dá para fazer? Dá. Você pode fazer de duas formas. Você pode adicionar os links WMS. As camadas WMS, que é por internet. Ou você pode usar um complemento. Aí serve tanto para o Arquigins como para o Pokegis. Ou especificamente para o Pokegis, você pode usar o plugin do exército, que é o DSG Tools. Você vem aqui no Complementos. Gerenciar e Instalar Complementos. E aqui você digita DSG. Aí vai ter a opção em Português e Inglês. Tem várias opções, várias funcionalidades, mas eu só vou explicar das cartas. Então você instala aqui em Português. Instalar Complementos. Ele vai instalar. E vai aparecer aqui uma aba chamada Ferramentas Militares. Apareceu, está vendo? Ferramentas Militares. Então eu vou adicionar aqui uma camada do Google mesmo. Aqui, ó. Então aqui eu vou localizar aqui Joanópolis. Aqui é São Paulo, região metropolitana. Bragança Paulista. Aqui, ó. Joanópolis. É uma cidadezinha bem pequena, né? Então aqui, ó. Joanópolis está aqui. Então o que eu faço? Eu venho aqui em Ferramentas Militares. Eu venho aqui em BDG. Ó, cartas topográficas. Aí aqui eu tenho as escalas. Está vendo aqui, ó. Então eu vou escolher... Vamos ver. Tem na escala 1 para 25 mil? Eu vou clicar. Ó. Ó, não apareceu nada. Então não tem. Então na escala 1 para 25 mil não tem. Vem aqui. Cartas topográficas. Escalão para 50 mil. Será que tem? Ó. Tem. Ó lá. Apareceu. Está vendo? Então você consegue... Ó. Está vendo? Tem na escala 1 para 100 mil? Cartas topográficas. 1 para 100 mil. Ó. 1 para 100 mil não tem. Está vendo? Escala 1 para 250 mil. Será que tem? Tem. Só que aí fica pior, né? De se ver. Né? Ó. Então o legal aqui no QGIS... Você pode vir aqui, ó. Clicar aqui, ó. Na escala 1 para 50 mil. Vamos ver na escala 1 para 25 mil. Deixa eu adicionar aqui. Então vamos deixar por ordem aqui de tamanho. Então aqui, ó. Vamos habilitar tudo. O que tem disponível no Brasil para a escala 1 para 25 mil? Aproximar para a camada. Ó. Está vendo aqui, ó. Deixa eu adicionar aqui a camada do Brasil com os estados. Pode ficar mais fácil. Então voltando aqui, pessoal. O que tem disponível para 1 para 25 mil, ó. Tem alguma coisa em Santa Catarina, Namapá, Paraíba, né. São Paulo tem bem pouco, ó. Está vendo aqui, ó. São Paulo tem bem pouco. Vamos ver o que tem na região de São Paulo aqui. Próximo aqui de Campinas, ó. Quer ver a região de Campinas. Agora vamos ver o que tem disponível, por exemplo, na escala 1 para 50 mil. Você vem aqui, ó. Clica com o botão direito e aproximar para a camada. Deixa eu tirar aqui. Ó. A parte da Amazônia, São Paulo, toda mapeada 1 para 50 mil, né. Vamos ver, por exemplo, na escala 1 para... 1 para... Na escala 1 para 100 mil. Então aqui, ó. 1 para 100 mil. Ó. 1 para 100 mil tem quase... O Brasil inteiro, né. E 1 para 250 mil a gente sabe que é o Brasil inteiro mapeado. Quase, né. Ó. Tá. Então acho que aqui é a forma mais fácil da gente trabalhar com as cartas, né. Você pode baixar tanto pelo... Pelo... Pelo BDGX ou pelo QGIS. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Ah, pessoal. Esqueci de falar. Para quem está no estado de São Paulo. É. Você também pode visualizar pelo DataGel. Tá. Então você entra no site do DataGel. Clica aqui no visualizador. Vai abrir essa tela. Né. Aí aqui, ó. Base... Base temática. Base de imagens. Aqui você tem... Desculpa. Base cartográfica. Você vem aqui, ó. Base BGE. Tá. Aí você pode pegar, por exemplo, aqui, ó. Articulação das cartas. Ele vai mostrar todas as... Na escala 1 para 250 mil. Ou... Na escala 1 para... Opa. Articulação da escala 1 para 50 mil. Né. São menores. E aí o que que dá para fazer? A gente também consegue... Visualizar as cartas, ó. Então eu vou tirar. Na escala 1 para 50 mil, ó. Tem o estado inteiro. Cartas. E articulação das cartas. Ó. Então você também consegue... Visualizar pelo... Pelo DataGel também. Aqui. Tá. A gente consegue visualizar pelo... Pelo DataGel. Tá. Então é isso. Obrigado.